Então, o que é que eu recomendo que seja feito por vocês? Eu recomendo que seja feito um briefing prévio. O que é um briefing prévio? Você está lendo o caso concreto. Ao ler, você já identifica a peça. Então, você já vai lá, já coloca o nome da peça, já dá o divido, o fundamento normativo. Depois, a tese principal lhe salta aos olhos, você já anota a tese principal, vale a pena você fazer uma segunda leitura aplicando, analisando o checklist das preliminares. Eu sempre recomendo que depois que você leu a primeira vez, você já sabe qual é a peça que tem que fazer e qual é, normalmente, a tese principal de mérito, porque a tese principal de mérito salta aos olhos. Então, você foi ali, você anotou a peça, você anota, consulta no VADMEC e anota o fundamento normativo, a tese principal de mérito, o endereçamento, porque o endereçamento fica claro no momento que você lê pela primeira vez. E aí, a minha recomendação é que você retorne, faça uma segunda leitura, e nessa segunda leitura, você aplique o checklist das preliminares. Quando você for ler pela segunda vez, você já vai ler buscando aplicar o checklist das preliminares. Você começa a procurar causas extintivas da punibilidade, depois você observa se não se manifestou prescrição da pretensão punitiva, depois você olha se não tem nenhuma nulidade processual lá do artigo 564 do CPP, depois você vê se não teria excludente de inlicitude, depois você analisa se nós não estaríamos diante de hipótese de rejeição eliminada à peça acusatória lá do artigo 395, e quando você fizer tudo isso, você ainda vai olhar se seria cabível a aplicação do acordo de não persecução penal. Aqui o enunciado já diz que o Ministério Público não quis oferecer o ANPP. Então você já sabe que se a situação for autorizadora do acordo de não persecução, o fato do Ministério Público não ter oferecido já é uma preliminar que você deve arguir. Depois que você faz esse briefing, depois que você lê duas vezes, se for preciso, vale a pena até uma terceira vez, uma terceira leitura, você já pode começar a efetivamente redigir a sua peça. Acredito que vale a pena também você, antes de começar a escrever a sua peça, vale a pena você já se lembrar e anotar qual é o pedido principal. Se você está fazendo uma resposta de acusação, o pedido principal é de absorvição sumária. Então você anota que o pedido principal é de absorvição sumária, abre o artigo 397 do Código de Processo Penal, e vê qual o inciso do artigo 397 está coadunado com a sua tese principal de mérito, e também vale a pena já contar nos dedinhos, como nós ensinamos nas aulas, e fazer a datação da peça, você já anota a data da peça. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto